Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar como anda hoje a dupla Wes e Doriguezzi. Wes e Doriguezzi foi um duplo italiano formado por Wes, um cantor e baixista americano, e Doriguezzi, uma cantora italiana, na década de 70. Eles fizeram muito sucesso durante esta década, com as músicas Noidui Per Sempre, Tu Nella Mia Vita e Era. Venderam milhares de álbuns ao longo do tempo que ficaram juntos. Os dois já eram cantores solo, e como eram da mesma gravadora, decidiram cantar uma música juntos e acabaram fazendo sucesso. Durante um tempo eles ficaram juntos, sendo uma dupla musical, após venceram o prestigiado Festival de San Remo na Itália e também o Canzonissima. A dupla continuou por anos, lançando novas músicas e novos álbuns. Em 1980 eles se separaram e voltaram a fazer carreira solo como tinham antes de ter se juntado. Continuaram durante suas carreiras solo lançando álbuns e músicas, porém não obtiveram mais o mesmo sucesso que tinham quando estavam juntos. Wes faleceu em 2009 aos 64 anos após uma crise de asma. Doriguezzi teve sérios problemas com suas cordas vocais e se aposentou em 1990 da música. Hoje ela tem 74 anos de idade e aparece em eventos e festivais ligados à música ou em memória dupla. E você o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima.